E salve rapaziada trazendo mais um vídeo novo pra vocês Rapaziada, dessa vez não estamos no Minecraft, estamos aqui no Tier List Tier List pra quem não sabe é um rank que a gente pode fazer de várias coisas A gente pode fazer de bem 10, pode fazer do que a gente quiser E aqui temos as nossas categorias que eu fiz aqui tudo certinho Personalizei pra tudo pra ficar tudo certinho aqui pra gente E aqui temos todos esses áreas aqui E vou atavaliando aqui junto com vocês aqui agora Lembrando que não é sobre força, velocidade nem nada É minha opinião de quem eu acho melhor assim Então sem mais enrolações, bora pro vídeo Começando pelo Diabrete, estamos aqui já com o Diabrete aqui Eu vou deixar ele dar pro Gast Dá pro Gast porque eu não acho ele muito bom e nem bravo demais Eu só acho que ele dá pro Gast porque as construções dele é maneiras Essas coisas, ele só constrói assim, é maneiro Ele destrói, constrói tudo de novo Mas eu acho maneiro essa dinâmica dele, essas coisas assim maneiras Mas eu não acho que ele pode ficar acima do mediano aqui não Vou deixar ele aqui Agora, Lobis Ben Lobis Ben também dá pro Gast Ele aqui é muito bom, na minha opinião Não é muito bom pra deixar nessa categoria aqui Mas eu acho ele um alien muito excelente pro Ben Ele é muito rápido, ágil, os poderes dele é muito maneiros A skin dele é muito maneiro também Então eu vou deixar ele aqui e dar pro Gast Vamos começar aqui com a Múmia já Agora é a Múmia Vamos ver com a Múmia aqui A Múmia eu vou deixar ela no último Porque eu não vi o Ben sabendo usar ele direito Então vamos deixar ele aqui E agora bora com o Franks Ben Victor Ben Victor é a mesma coisa da Múmia, cara Eu não tenho muito o que dizer Ben não soube usar ele Tem um com os aliens que o Ben não sabe usar E acaba deixando os aliens meus sem graça Então eu não gostei deles aqui Vou deixar eles no Q Vou deixar eles aqui no último E eu espero que vocês concordam comigo também Porque o Ben também não sabe usar esses aliens aqui também não, rapaziada Deixa no comentário aí a opinião de vocês Agora tem o Glutão O Glutão, rapaziada Eu vou deixar ele muito bom No meu ponto de vista Eu vejo ele como melhor Do que todos esses outros aliens aqui Dependendo do cenário Ó, lógico Dependendo do cenário Ou ele também pode engolir todos eles E acabar dando uma merda na barriga dele Mas Enfim, bora pro próximo Esse aqui é o Hydra, eu acho Acho que o nome dele é Hydra Rapaziada, eu vou deixar ele no Horrível, cara Eu não gostei desse alien, cara No Omniverso eu achei ele muito maneiro Mas No clássico eu não gostei dele, não Não curti muito ele, não Vou deixar ele aqui no Horrível Agora O Chama, rapaziada O Chama já Aí a conversa já muda O Chama eu já deixo no brabo demais Porque Ele é brabo demais O primeiro alien do Ben A ser usado A roupa dele é muito maneira Não tenho o que dizer sobre ele Os poderes dele Ele tem teletransporte Ele não é aquele alien fraco Ele é um alien muito forte Muito resistente Ele já Apelou muito do Vilgax E continuou de pé Então Vou deixar ele aqui Brabo demais Agora Vamos com Mega Olhos Mega Olhos, rapaziada É outro cara que eu não gosto também Então Eu vou deixar ele dar pro gasto Porque Eu vejo ele sendo mais útil Que esses três aqui A roupa dele Eu não gostei Não curti muito Não curti muito os poderes dele Mas É isso aí Eu vou deixar ele aqui Agora O Gigante Gigante Tá no patamar Acima De todos esses daqui Vou deixar ele aqui No brabo demais Porque Ele é brabo demais Eu curti muito mais ele No Supremacia alienígena Porque Eu achei ele muito mais Braba E a roupa dele é mais braba E na minha opinião A roupa dele ficou mais braba No Supremacia No No clássico Ficou maneiro assim Mas não se compara Do Supremacia E nem do Universo Então Bora pro próximo Fogo Fato Fogo Fato Não tenho o que dizer Sobre ele Ele é muito bom também Mas não acho que ele Fica no brabo demais Ele é muito útil pro Ben Muito útil Em certas ocasiões Mas Não acho que ele deve Ficar em brabo demais não Vamos deixar ele aqui No muito bom Eco Eco Vamos Deixar aqui no muito bom Porque Eu gostei muito dele Gostei muito dele Pra ser sincero O Ele pode clonar Ele mesmo Os poderes dele É muito da hora E tal Mas Eu não acho que ele Vai ficar no brabo demais Se fosse O Supremo dele Eu deixo no brabo demais Lógico Mas o normal dele Eu deixo aqui Então Vamos pro próximo Agora Hernomossauro Hernomossauro Rapaziada Eu vou deixar ele No muito bom também Não Acho que vai ter Muita discussão agora Porque Acho que vocês Deixaram ele no brabo demais Mas eu Infelizmente Vou deixar ele aqui No muito bom Porque Brabo demais Não Não se encaixa Comigo rapaziada Porque ele aqui Cara Eu Na minha opinião Eu acho ele muito Superestimável Porque Muito Superestimado Porque Ele apareceu diversas vezes Então Os outros Acabam gostando muito dele Então Eu vou deixar ele aqui No muito bom Os poderes dele A força dele Ele é muito bom Ele é muito bom Vou deixar ele aqui Não acho que ele ia ficar no brabo demais Não sei você Deixa no comentário aí Que eu vou responder todos vocês Não vou deixar ninguém pra trás não Agora O Arraia Jato Arraia Jato Rapaziada É ele Ele Eu vou deixar no Muito bom Cara Eu fico em dúvida Onde eu deixar ele No muito bom Brabo demais Mas acho que eu vou deixar ele aqui No muito bom Vou deixar ele aqui No muito bom Não tenho muito que dizer sobre ele não Ele é mais rápido Que todos os outros aliens Isso já foi confirmado Eu vou Eu vou deixar ele aqui Cara Eu vou deixar ele muito bom Não acho que ele deve Ficar no brabo demais Vamos deixar ele aqui Agora Friagem O Friagem Rapaziada Eu deixo ele no Brabo demais O Friagem Pô Friagem é muito maneiro O poder dele De intangível Eu vou deixar ele aqui Porque Não tenho muito que dizer sobre ele O poder dele de gelo Até o nome dele Friagem é maneiro Então Não tem nenhum defeito dele direito Então vamos deixar ele aqui No brabo demais Agora O Cromático O Cromático Eu não curti muito ele Eu só curti ele No alien force E no supremacia alienígena Porque o nome universo A skin dele é podre E ele só apareceu Duas vezes Que foi lá pro início E no final Então eu vou deixar ele No muito bom Vou deixar ele no muito bom Lembrando que não é de força Porque se fosse de força Já estaria deixando eles Mais pra cima E deixaria Por exemplo Por exemplo O Enomossauro Deixaria ele aqui em cima Mas não é de força Essa é a minha opinião De quem eu mais gosto Então eu vou deixar ele aqui Agora Arthropod Arthropod é um alien Que eu gostei muito E vou deixar ele aqui No brabo demais Não tem muito o que dizer Sobre ele O intelecto dele É muito Muito avançado O Cain dele É muito superior Eu ainda fico na dúvida De quem é mais inteligente Ele Ou O Asimuth Eu não sei Sinceramente Não sei quem é mais inteligente É Deixe no comentário O que vocês acham De quem é mais inteligente Que eu vou Estar vendo A opinião de cada um De vocês Bora Estar vendo aqui agora O Macaco-aranha Macaco-aranha Eu não vi ele sendo Muito excelente Ele tem muita força Eu já vi ele jogar O Kevin Supremo Para longe Ele tem muita força Então Eu vou deixar ele aqui Dá para o gasto Mas não estou falando Só da força dele Estou falando da roupa dele Também Que é muito maneira A roupa não Tipo Estou falando A pele dele assim É muito maneira Os quatro olhos dele Também é maneiro Então Eu vou deixar ele aqui Não dá para o gasto Mas não acho ele muito bom E nem brabo demais Agora O besta O besta Eu Se for falar de força Eu deixaria ele horrível Mas Como é Quem eu prefiro Assim Então eu vou deixar ele no brabo demais Vou deixar ele no brabo demais Na minha opinião Vou deixar ele aqui no brabo Porque no clássico Eu curti muito ele no clássico Gostei muito dele Papo reto Gostei muito E não tem muito o que dizer Sobre ele aqui não Então Vamos para o próximo Aqui agora a gente tem O O Gosma Gosma a gente vai A gente pode estar deixando ele no Muito bom Eu deixo ele no muito bom aqui Porque eu gostei muito dele O Gosma Ele é um alien muito excelente É bem difícil alguém ganhar dele Difícil também não Por causa que é só tirar aquele 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 ovni De cima da cabeça dele E aí acaba a luta Acabou Mas Fora isso Ele é um alien muito bom Ele é um alien muito bom E eu gosto Eu curto muito ele Agora Alien X Rapaziada Esse alien aqui Está em outro patamar Esse alien aqui Eu vou deixar ele Primeiro aqui Rapaziada Primeiro Ele vai ficar Primeiro de todos Sobre força Sobre a roupa dele Sobre o bélico Sobre a serena Eu curto muito Eu curto todos Todos Ele não tem nenhum defeito O alien X O único defeito dele Que eu vejo assim Não sei se é um defeito É que ele fica parado No meio da luta Porque o bélico Para eles poderem Fazer um acordo E aí sim O bélico Conseguiu usar ele Mas Se eu não tiver acordo Aí já era Mas também Ninguém vai conseguir ganhar ele Porque eu já vi O bélico Apanhando diversas vezes Mesmo não Ficando parado E não acontecendo nada Com o alien X O alien X é bem resistente Assim É bem difícil de vencer ele Agora Estrela Polar Estrela Polar Cara Eu curti ele muito Eu gostei muito dele Agora Achar que ele é muito bom Ou bravo demais Aí eu já Já não curto muito não Então Vamos estar deixando ele aqui No Dá pro gasto Eu vou deixar ele aqui Dá pro gasto A habilidade dele é muito boa A habilidade dele é muito boa Vou deixar ele aqui Ele não dá pro gasto Porque Não vejo ele Um alien sendo muito Muito bom Pra estar aqui Muito bom Ou no bravo demais Então vou deixar ele aqui Não dá pro gasto Mas ele é um alien excelente Excelente Agora O Rat O Rat Cara Eu vou deixar Bravo demais Curto muito ele A personalidade dele A roupa dele também é muito maneira Ele não tem aqueles poderes De lá Tipo Tem o poder de gelo Ou de intelecto superior Ou de fogo Ou de qualquer coisa De mato Ou de qualquer coisa assim Ele tem mais força Assim mesmo Força sub-humana Porque ele não é humano também E Vou deixar ele aqui Não dá pro gasto Nem sei o que falar Sobre ele também Porque ele é muito bom Não tem nenhum PP Agora Nanomech Nanomech Rapaziada Eu vou deixar ele aqui Horrível Não curti Não curti ele Eu ia falar Não curti muito Mas eu não curti muito Essa merda aqui não Não curti essa merda Vou deixar ele aqui No horrível E eu espero Que vocês não me criticam Por causa disso Não gosto dele Então eu vou deixar ele aqui No horrível Agora O ameaça aquática Ameaça aquática Eu acho ele um animo Que dá pro gasto Porque o poder dele É soltar água Mas não vejo bem Usando ele muito bem Assim não Não vejo bem usando ele Muito bem Então eu vou deixar ele aqui Dá pro gasto Porque eu não vejo bem Sabendo usar ele muito bem não Então eu vou deixar ele aqui Esse aqui Eu esqueci o nome Mas eu acho ele uma merda Então eu vou deixar ele aqui no Q Eu acho que o Hydra É mais forte que ele aqui Consegui ganhar ele Eu vou deixar ele aqui no Q Porque eu não curto muito ele Não curti Não curti em todos os Todos os Os B10 B10 Supremacia Acho que nem tem no Supremacia No Homem Universe No No clássico Eu não curti muito ele não Então eu vou deixar ele aqui Agora o Amfibia Amfibia Eu vou deixar dar pro gasto também Ele pode voar Tem poder de choque Mas é só isso Só isso mesmo Acho que se levar ele pra água Vai dar ruim Vai dar ruim Então eu vou deixar ele aqui Dar pro gasto Mas não acho que ele deva Ficar no horrível Ou no Q não Então vamos deixar ele ali Agora Igual na Ártica Igual na Ártica Rapaziada Não pode estar deixando ele Dar pro gasto também Curti muito ele A habilidade dele é muito maneira Vou deixar ele aqui Dar pro gasto Agora Esse aqui é o Armato Esse aqui é o Armato Ou Andréas Vamos deixar o Armato Cara no Horrível Não gostei dele Não Eu gostei dele Mas o Ben não sabe usar ele também direito Não viu Até ele sendo o Alien Sem tal nome Ele tinha que servir Ele sendo Parece uma criança Então eu vou deixar ele aqui no horrível Vou deixar ele no horrível Aqui mesmo E me desculpe Se você não gostar Agora o Tartagira Tartagira Eu não gostei desse cara também Vou deixar ele aqui no horrível O 10 dele é só voar E só E isso mesmo Mas ele é imune A contra magia mana Mas se a Mets Digamos que a Gwen Pegue um carro Joga nele E acabou Então vamos deixar ele aqui no horrível Agora Vamos com NRG Pô rapaziada NRG Eu curti muito Ainda mais sem a armadura dele Ele fica muito forte Eu creio eu Que ele deve ganhar De quase todo Todos esses daqui Que tá aqui na lista Aqui Tirando Gigante Friagem Eu não sei quem ganha Se o NRG Ou chama Ganha Mas Eu sei que ele deve ganhar Desses três aqui Então Eu vou deixar ele aqui no brabo demais Agora vamos pro diamante Pô Diamante rapaziada Eu vou tá deixando ele aqui no brabo demais Também Eu curti muito ele Acho que é o Alien Que o Ben mais sabe usar Que o Ben foi o que mais treinou com ele O Ben treinou muito Com esse Alien Então eu vou deixar ele aqui no brabo demais Tem muito o que dizer sobre ele não Acelerado O acelerado a gente pode tá deixando ele no merda aqui O que Ou tá deixando ele aqui porque ele é um merda Se você for muito rápido Se o Ben muito rápido com ele Ele não vai conseguir parar instantaneamente Ele vai ter que ficar desacelerando bem devagarzinho Até conseguir parar totalmente Já o XLR8 tem a vantagem dele Que é aquelas bolas no pé dele Lá ele Que é aquela bola no pé dele Que ele pode parar instantaneamente Independente da velocidade dele Ele não Independente da velocidade dele Ele pode parar na hora Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi Então agora vamos pro Contratempo Contratempo rapaziada Vou deixar ele aqui no brabo demais Vou deixar ele aqui no brabo Porque eu curto muito ele Mas ele é muito lento E isso que deixa ele Isso que dá defeito pra ele Esse que é o defeito dele rapaziada Ele é muito lento E se ele fosse rápido Não tô falando os poderes dele Mas tô falando o corpo dele Assim se fosse rápido Acho que quase ninguém conseguiria vencer ele Porque a habilidade dele é muito forte Ele pode Ele pode Diminuir a velocidade do tempo Ele pode acelerar Ele pode Apagar as coisas Esse tipo Fazer ela virar pó É muito maneiro Vou deixar ele brabo demais Agora Isso aqui Eu nem sei qual o nome Nem quero saber Eu vou deixar aqui no quê Não vou nem falar sobre ele aqui Esse aqui é o glutão 2.0 Vou deixar ele aqui também Ele tem a mesma habilidade Que o glutão De comer e jogar as coisas Com mais força Uma magia verde Só que ele solta pelo chifre Já ele pela boca Mas dá no mesmo Então Glutão 2.0 Vou deixar aqui em último Agora O bala de canhão Rapaziada Vou deixar o bala de canhão Muito bom Como eu disse Se fosse Se fosse o supremo Eu deixaria ele no brabo demais Mas O bala de canhão Normal Ele consegue ser mais forte E mais velocidade E mais veloz Do que o supremo Agora Fogo fato supremo Rapaziada Esse alien Esse alien aqui É um dos meus preferidos Eu gosto Curto muito ele Vou deixar ele aqui Porque Eu gostei muito dele A roupa dele é muito Criativa Os poderes dele Diferente do normal É muito melhor Muito mais evoluído Já supremo também É a evolução Do alien normal E eu curti muito ele Eu vou deixar ele aqui No brabo demais Vou deixar ele aqui Muito brabo Se pó selvagem Ovinha selvagem Não curto muito ele Vou deixar ele aqui Não dá pro gasto também Ele não é aquele alien inútil Eu acho ele muito útil Pro Beno Mas não acho ele muito bom Nem brabo demais Vamos tá deixando ele aqui Dá pro gasto Agora O Macaco-aranha Macaco-aranha Eu curti muito ele A roupa dele A criatividade As Garras Nas costas dele É muito maneiro Assim Curti muito Curti É bem diferente do normal Curti muito ele Então Vamos deixar ele Muito bom Agora Vamos tá Vendo aqui Enormossauro Supremo Enormossauro Supremo É aquele alien Muito forte E muito maneiro também Eu curto muito ele Todas as Todas as aparições dele É muito top Curto muito ele Eu gosto muito dele mesmo A cauda dele A A casca Nas costas dele Eu curto muito Tudo Não vejo nenhum Eu não vejo quase nenhum defeito nele Eu falo quase porque Também não sei qual defeito que ele tem Mas eu deixo aquele no brabo demais Friagem Supremo Eu deixo ele aqui no brabo demais também Curto muito ele A habilidade dele também De Eu acho que é tão quente Que gela Eu acho que é isso Não Ou tão Ou tão gelado Que queima Acho que é assim Alguma coisa desses dois aí Me correio se eu tiver Me correio se eu tiver errado Aí rapaziada É Agora Mas eu vou Curto muito ele Eu vou deixar aquele no brabo demais Acho que vocês colocarem ele aqui também Deixa aí no comentário E antes de tudo Rapaziada Já deixe seu like E se inscreva no canal Porque Eu tô vendo meus vídeos anteriores Eu tô vendo que ele não tá tendo muita visualização Rapaziada E também tô vendo que ele não tá tendo muito like Eco Eco Supremo É um alien que eu É um dos meus favoritos Se não O favorito Cara Esse alien aqui Eu curto muito A habilidade dele é muito maneira A luta dele contra o Kevin É muito maneira Eu curti ele de verdade Rapaziada Eu curti ele muito Só por causa que é o Eco Eco Supremo Vou tá deixando um trecho dele lutando contra o Kevin De meu coração Agora vou partir o seu Esqueceu? Tenho todos os seus poderes Uma hora dessas você vai cometer um erro E ele vai ser o último Vou tentar ser o mais rápido e do louco possível Vem! Sonho! Mais um deve bastar O XLR8 O XLR8 É um alien muito excelente Eu vou tá deixando ele no brabo demais Um alien que eu gosto muito Curto muito ele Não tem muito o que dizer sobre ele A velocidade dele é muito rápida E o Ben 10.000 já conseguiu patrulhar o universo inteiro em segundos Com o XLR8 Esse alien aqui é muito brabo A roupa dele é muito braba A transformação dele do clássico A clássica vem aparecendo assim É muito maneira Eu curto muito ele Eu vou tá deixando ele aqui no brabo demais Porque ele é o XLR8 Bala de canho supremo Rapaziada Eu vou tá deixando ele no brabo demais Por quê? Porque no brabo demais Eu achei ele muito maneiro A roupa dele é muito maneira Mas se a gente for ver Pelo esfeito dele Não tem feito direito Essa roupa dele Deixa ele com Diminua a velocidade dele Tá ligado? Então Vou deixar ele aqui no brabo demais Não tem muito o que dizer sobre ele Agora gigante O gigante Se o supremo eu gosto muito dele Então o gigante supremo Não tem nem o que falar direito Só que essas cores Eu não curti muito Eu curto muito mais essa daqui Curto muito mais vermelho e branco Do que azul, branco e vermelho Eu não curti essas cores aqui não Mas ele fica muito mais grande Do que o normal dele Então eu vou deixar ele aqui no supremo Curti muito ele Vamos tá deixando ele aqui no brabo demais Agora Besta suprema Besta suprema Não curti Só mudou a roupa E agora fala Não curti Não teve nenhuma habilidade diferente Taxi moicano podre aqui Não curti É muito merda Não curti Não curti esse cara aqui Não tá deixando ele aqui nessa merda aqui Agora O choque squat Choque squat Rapaziada Eu vou tá deixando ele no muito bom Só que tem que falar sobre ele direito A habilidade dele é muito boa Só que a maioria das vezes Eu vejo ele perdendo Quando ele joga o choque dele nas pessoas Sei lá Acaba voltando Ou não faz efeito Porque sei lá É o roteiro Então tem que seguir o roteiro Mas eu curto muito ele A roupa dele é muito maneira A desaparição dele também é muito maneira Então eu vou tá deixando ele aqui no muito bom Feedback Feedback é aquele ali que até os fãs Usaria ele pra caramba Igual o Ben Então não tem muito o que dizer sobre ele A habilidade dele de sugar as energias Toda luta que ele Sempre que ele tá lutando em alguma vez Ele sempre vai sugar a energia do cara Independente se o cara soltar ou não Ele pula em cima do cara E vai sugar a energia dele toda É rapaziada Feedback suga tudo Ele falou Ele deixou né Eu falei Mano tu é gay Então eu vou tá deixando ele aqui no brabo demais Porque eu curto muito ele A habilidade dele é muito maneiro Então vamos tá deixando ele aqui No brabo demais Agora Esse aqui é o Block Acho que é o Block o nome dele Cara esse alien aqui Eu acho ele horrível Não gostei dele Não gostei desse alien aqui Pra ser sincero Não curti muito ele não Porque ele é muito Ele é muito Como é que eu posso dizer Ele é muito frágil Muito Ele não é resistente Tu dá um soco nele Acho que se a gente aqui Não sei que tá vendo esse vídeo agora Se tu for dar um soco nele Ele vai quebrar Então não curto muito ele Não curto Deixar ele aqui no horrível Eu acho ele um merda Mas se for fazer Se for pra fazer umas bunjinganga Pra jogar algo pra longe Se for fazer Qualquer outra coisa Se for fazer uma ponte Assim aí Útil Mas agora como defesa Ou ataque Ele é bem fraco Ele é bem fraco Se ele for bater em alguém A mão dele vai quebrar Então eu não curto muito ele não Não curto Vou deixar ele aqui no horrível Grava ataque Pô grava ataque Não tem nem Não rapaziada Não tem nem que dizer Sobre esse cara Esse aqui É uma obra-prima Esse aqui é uma obra-prima Eu curto muito ele É a roupa dele É cara Ele não tem nenhum defeito A habilidade dele De gravidade É muito maneira Curto muito Curto muito mesmo Vou deixar ele no bravo demais Esse é o alien aqui Eu esqueci o nome dele Mas esse alien aqui É aquele alien que o Ben usa Só pro diversão Porque esse alien aqui Ele só pula Ele só pula rapaziada Não tem outra coisa diferente Ele só pula Eu tenho certeza Eu tenho certeza que se você Tivesse o Minitrix E se você tivesse esse alien Se você quisesse dar uma zoada Por aí Você ia ficar usando ele E ficar pulando por aí Pela rua Então eu vou deixar ele aqui No horrível Porque eu acho ele um merda E... Eu acho que também Vocês acham ele um merda Então eu vou Agora Estamos aqui Com esse alien aqui Que eu esqueci o alien Que eu esqueci o nome também Eu vou estar deixando ele aqui no Esqueci o nome desse alien aqui Rapaziada Mas vou estar deixando ele no Horrível Porque eu não curti muito ele A habilidade dele é muito Muito merda Sem criatividade Faz uma bolha E destruir as coisas Eu não curti não Eu achei um lixo Então eu vou deixar ele aqui no horrível Alcatruta Esse aqui é o Alcatruta Ele não... Cara ele é um merda Eu vou deixar ele aqui Em primeiro aqui A habilidade dele rapaziada É escorregar Cara Que habilidade é essa Pelo amor de Deus De escorregar Eu acho uma merda Eu vou deixar ele aqui no quê? Agora Esse alien aqui Eu gosto muito dele Vou deixar ele no brabo demais Sou muito fã dele Vou estar deixando ele aqui No brabo demais mesmo Massa Cinzenta É um cara muito Muito maneiro Vou estar deixando ele aqui Vou deixar ele aqui O Massa Cinzenta Porque Ele é um alien muito maneiro A inteligência dele É muito top Então eu vou estar deixando ele aqui Agora esse aqui Viado Viado O menino é viado O menino é viado Agora Esse aqui Eu esqueci o nome dele Mas a habilidade dele É meio que manipular O bigode dele Acho que é o Bigotode Acho que esse é o nome dele Vou estar deixando ele aqui No horrível E eu não curti muito ele Porque essa habilidade dele Eu não achei muito boa não Acho uma merda Tá deixando ele aqui no horrível Esse alien aqui Rapaziada Eu esqueci o nome dele Eu conheço esses aliens aqui Eu até sei o nome dele Mas é que eu esqueço Então Esse alien aqui Cara Eu acho que ele Eu acho que ele é horrível Porque A habilidade dele Ele não tem nenhuma habilidade Ele só praticamente mortal É Tipo Você vai bater nele muito Você pode bater muito Qualquer alien desses daqui Tirando o alien x Pode bater nele pra caramba Ele vai sentir a dor Mas ele vai continuar vivo lá Tu vai sentir a dor Tu vai sentir a dor De qualquer coisa que ele fizer aqui Mas tu vai continuar vivo A dor já vai sair Tipo É quase instantânea Que a dor sai E aí Tu vai continuar lá Mas ele é um merda Vou estar deixando ele aqui Horrível Esse aqui É o Cocorocoide Cara Até o nome dele é horrível Cara Pelo amor de Deus Que alien merda Eu acho que os caras Que fizeram o Ben 10 Tentaram substituir o Rat Mas não Se já existe o Rat Pra que essa merda Cara Eu vou estar deixando ele aqui mesmo Não curti ele não Esse aqui é o Spantoide E Spantoide É um alien que eu curti muito Mesmo que ele não apareça Muitas vezes Eu acho que ele só apareceu Umas três ou quatro vezes Vou estar deixando ele aqui No brabo demais Porque Cara Ele assusta até os sapiens celestiais Ele assusta Ele assusta Todo mundo Não tem ninguém Que ele não assuste Eu só queria ver Como é que é a cara dele Cara Acho que ninguém nunca viu Como é que é a cara dele Tirando os caras lá Do próprio desenho Os zombosos Esses caras Mas Assim De fora Assim Nunca cheguei a ver não Ninguém nunca viu também Agora Bora pro próximo Esse aqui Rapaziada Não curti ele Dá pro gasto Esse aqui É o Qual o nome dele Cadê Esse aqui É o Arraia Jato 2.0 Arraia 2.0 Esse aqui Não curti ele Ele voa Assim e tal Ele tem um chicote Muito maneiro Acho que ele pode Disparar uns raios Verdes Assim Mas eu Acho que ele dispara Raios Eu esqueci Mas o chicote dele É maneiro Ele sabe voar Assim e tal Mas não curto ele Muito não Vou deixar ele aqui Que não dá pro gasto Esse aqui Esse é um Ali Que eu vou deixar ele Em segundo lugar Aqui do Q Porque Eu esqueci o nome dele Também Mas eu vou deixar ele aqui Porque Ele é um Ali Que foi estudado Só pro Ben Poder usar ele como Como eu posso dizer Como Infiltrado Ele foi um Alien Só pra poder esconder Que o Ben tava vivo Não teve nenhum propósito Ele não é forte Ele só tem agilidade Que é um sapo Mas ele Pelo menos Ele é um musculoso Comparado aos Soldados Do 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 rei lá Do sapo lá Então Vou tá deixando ele aqui Pelo menos o Omentrix Não é Em deixar Em pegar A melhor espécie No ápice Deixar aqui Pelo menos o Omentrix Não erra isso Então vamos deixar ele aqui No Q Agora Fantasmático Fantasmático Eu gostei dele Muito como o Alien Do Ben 10 Como Um Alien Como o Filão Eu curti muito ele Vou deixar ele aqui No bravo demais O poder dele De intangibilidade Ele já salvou o Ben Teve um momento Que o Vidaque Se alargar um socão Bem na cara Do diamante Só que aí Bem na hora O Omentrix Vai lá e salva ele Virando fantasmático Ele fica intangível Essa cena É uma das melhores Eu curto muito Vou deixar Deixando ela aqui Vou estar deixando Fantasmático Aqui Agora O O Atômico X Atômico X Eu vou deixar Ele em segundo Eu não vejo Um Alien aqui Tirando o Alien X Que é capaz De derrotar ele Tirando o contratempo Porque o contratempo Pode derrotar quase Qualquer um Mas O contratempo Vai demorar muito Até o contratempo Conseguir fazer Alguma coisa O Atômico Já vai Abagaçar Ele já Então Bora pro próximo Agora Podrão Podrão É um Alec É o Não Vou deixar Ele aqui Por Vou deixar Ele aqui Mais ou menos Aqui Aqui Estou deixando Ele dá pro gasto Ele é um Alec Dá pro gasto Ele pode criar Qualquer Veneno De ácido Assim Esses bagulhos Assim Pode criar Qualquer coisa Na barriga dele Então Eu vou deixar Ele aqui Dar pro gasto Nem sei muito O que dizer Sobre ele A roupa dele Com esses buracos Aqui assim É maneiro É maneiro Mas Vou deixar Ele aqui Dar pro gasto Não vejo Ele sendo muito Bom ou brabo Demais Esse Alec Eu gostei dele Mas Eu não acho Que ele Dá pro gasto Não Ele dá pro gasto Sim Dependendo da situação Ele dá pro gasto Ele pode até Manipular as pessoas Ele joga um bagulho Na testa das pessoas E a pessoa Começa a ficar Manipulado por ele Isso é uma das coisas Muito boas Então Eu vou estar deixando ele aqui Quatro braços Foi um Alec Que eu curti muito Curti muito Vou estar deixando ele aqui No brabo demais Eu curto muito ele A aparição dele Do clássico É muito maneiro A transformação dele Com aquela veia Também Igual do XLR8 Muito maneiro A transformação dele Acho que é melhor Que eu já vim Toda minha vida De bem dez Mas essa transformação dele É muito maneiro Quando ele vai virando Aí a gente vê o Ben Sem estar vermelho Com as veias Assim Sem estar com o olho Sem estar com esse design Aqui ó Tipo ele está com a pele De normal Só que todo veiado Aí ele fica com aquelas veias Lá E é muito maneiro Vou deixar ele aqui No brabo demais Brabo demais Agora Insectoid Eu só vi ele como um Ale Também só pra poder Dar aquela suada Mas o rabo dele Também é muito pontudo E dá pra cortar O ferro todo É muito forte isso Ele pode voar Ele pode soltar as gosmas Pelo esses negócios Que que é o olho dele Eu acho Ele é muito Ele é bom Ele é bom Mas não acho que ele seja Muito bom E nem brabo demais Então vamos deixar ele aqui Dá pro gasto Agora Pra finalizar Aquático e Ultra T Eu vou estar deixando os dois No Dá pro gasto Não Ultra T Eu vou estar deixando ele Muito bom O aquático Eu só vejo O roteiro Não foi muito Não foi muito generoso Com ele Não vi ele sendo Aquele alien Muito Muito bom Muito útil Nas lutas Se ele estiver fora da água Acabou o problema Que ele vai ficar Sem Sem fôlego Se vai ficar sem Conseguir respirar Porque ele tem que ficar Dentro da água Então eu não curto muito ele não Se for uma luta Dentro da água Eu deixarei ele no muito bom Agora Fora sim Eu não curto muito ele não Ele dependeram do cenário Então Vou deixar ele aqui Não dá pro gasto Ultra T Eu acho ele um alien Muito bom Porque ele pode Pode pegar Ele Ele pode Agora Ultra T Eu vou deixar ele aqui No muito bom Porque ele é um alien Que pode ir dentro das coisas E Acabar o pan Quando elas Ele pode Ocupar elas Tipo Ele pode pegar uma moto E transformar em um carro Ou pode pegar um carro E transformar em uma nave espacial E com vários tiros Vários Vários Acernal Então Eu vou estar deixando ele aqui No muito bom No clássico Ele é muito maneiro A roupa dele A transformação dele A maneira A transformação dele no clássico É muito insana Então É isso aí Eu vou estar deixando ele aqui No muito bom Então é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Como eu disse pra vocês Esse aqui Não é uma tier list Sobre força Sobre vocidade Ou algo do tipo É sobre minha opinião É sobre o que eu acho Dos alis Então eu estou deixando isso aqui Talvez vocês possam estar Sei lá Deixar o bem-victo Aqui no brabo demais Mas eu vou deixar ele aqui No que? No merda Porque Eu não curto muito ele É na minha opinião Como eu disse Tá até no texto do vídeo É sobre minha opinião Então eu espero que vocês entendam E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau